A partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe no ar. Falando de Espiritismo Coordenação e apresentação, Marta Batista A partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a nossa emissora. Bem, o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo, portanto, ele é interativo e tem dois telefones para a participação de vocês, 3386-1400 e ainda o telefone do WhatsApp, 98486-7633. Bem, nós lembramos que o nosso programa agora também, além de estar sendo levado no site da rádio, a pessoa pode ver ao vivo e ouvir o programa ao vivo e acompanhar com imagem, o programa hoje inicia uma nova etapa. Ele está sendo levado também, sendo transmitido ao vivo no Facebook. Então, aqueles que desejarem participar, curtindo, compartilhando e até mesmo com participações, nós ficamos muito felizes. Bem, nós lembramos que este programa apresenta três horários de reprise, às segundas-feiras, às 4 horas, às sextas, às 2 horas e aos domingos, às 5 horas, sempre nas madrugadas. Bem, este programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que, de alguma forma, estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos hospitais ou ainda em seus lares e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, assim, desta forma, nós levamos a todos o programa de forma indistintamente, chegando aos seus lares. Bem, agora vamos apresentar o nosso querido amigo, que está aqui nos revisitando depois de um intervalo, em que nós tivemos um momento de descanso para reciclarmos, quem está aqui conosco é o professor Jorge Medeiros, que vai desenvolver o tema Reflexões em Torno da Moral Espírita. A primeira parte seria a polidez. Não é isso, Jorge? Isso. Boa tarde, Marta. Boa tarde, queridos amigos ouvintes. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Que assim seja. Muito bem, Jorge. Antes de você iniciar o tema, gostaria que você falasse um pouquinho das suas atividades no movimento espírita. No movimento espírita, eu trabalho, vamos dizer assim, institucionalmente, né, no 17º seu, que é a região da Leopoldina, a Ilha do Governador, e no Centro Espírita Irmã Clara, na Penha, Rua José Maria, número 20, frente à estação do Tiradentes Penha, 313. Muito bem. Bem, Jorge, então, já apresentamos você, né, agora também ao Facebook, embora todos já te conhecessem, mas agora eles podem participar ao vivo. Sim, mais um canal de comunicação. Mais um canal de comunicação, isso é ótimo, né? Muito bom. Então, Jorge, eu gostaria que você começasse o tema. Sim. Que é a reflexão em torno da moral espírita. Da moral espírita, porque a gente tem que refletir em torno da moral espírita, porque, de modo geral, quando começa a falar em moral religiosa, todo mundo acha que já conhece, porque já ouviu das tradições religiosas, e muitas vezes a gente aplica essa moral não espírita, achando, de bom coração, achando que ela está perfeitamente alinhada com a doutrina espírita. E a gente, para entender essa moral espírita, a gente tem que aprofundar um pouco mais no conhecimento doutrinário. Então, nós vamos hoje começar a fazer essa reflexão, entendendo que não é com o objetivo de diminuir nem causar polêmicas, e sim trazer a reflexão. Isso é o mais importante. Quando a gente reflete, a gente amplia os nossos conhecimentos. Isso é o mais importante. Então, muitas vezes, a pessoa inicia no trabalho doutrinário, principalmente com jovens, e geralmente a pessoa fala, você é professor, então vai lá que você já sabe. Não, a professora tem alguns conhecimentos pedagógicos, mas tem que ter o conhecimento doutrinário e da moral espírita. Então, se a pessoa não tem esse conhecimento, ela tem uma tendência a reproduzir aquilo que a doutrina espírita veio para desmitificar. Então, um exemplo claro, quando as pessoas começam a trabalhar com as crianças, e aí ela quer trazer uma informação importante para aquela criança, para o desenvolvimento dela. E aí ela fala, olha, criança, meu bem, sei lá, o nome que ela vai dizer para a criança e diz, olha, isso que você fez, papai do céu fica triste, ou papai do céu fica zangado, ou fica decepcionado. Então, se a gente não entende o que é Deus, como espírita, na doutrina espírita trata, do ponto de vista doutrinário, ela já está cometendo um equívoco, porque ela está personificando Deus na figura de um homem. Muitas vezes, para aquela pessoa, é até Jesus. Ah, sim, ainda tem esses problemas. Então, de modo geral, ela começa a trazer características humanas a Deus. Então, do ponto de vista doutrinário, é impossível Deus ficar triste. Não tem tristeza em Deus, não tem decepção em Deus, e Deus também não fica zangado. Como tem até algumas tradições religiosas na Bíblia, que Deus tem com ciúme, com ciúme, com zangado, com ira, né? Se arrependeu. Esse tipo de narrativa, são pessoas que estão projetando em Deus características dos homens. Então, do ponto de vista doutrinário, essas falas, elas não contribuem. Elas apenas reforçam ideias antigas, que a doutrina espírita vem... Não, e uma reflexão, já que o tema é reflexões, uma reflexão óbvia e muito necessária e útil, é você pensar, poxa, por que a doutrina nos oferece uma visão de Deus tão diferente, porque é totalmente diferente das demais? É justamente para te libertar. Exatamente. Então, se você renega essa libertação, que te foi oferecida como prêmio, como um presente, é uma coisa complicada, né? Sim, e mesmo porque a doutrina espírita é uma proposta de educação. Sim. Só que é uma educação autônoma. E essas tradições, elas reforçam uma educação heterônoma. Isto é, que a pessoa em si, ela não tem autonomia para decidir. Ela decide por uma pressão externa. Então, olha, olha a chantagem emocional. Poxa, eu estou fazendo Deus ficar triste. Eu estou fazendo Deus ficar decepcional. Olha como é que eu sou mal. Aí já volta aquela ideia do pecado. Exatamente. Então, essa ideia, a gente tem que começar a eliminar dos nossos vícios no trabalho. Então, começar a trazer a reflexão. Então, para começar a trazer a reflexão, a gente começou a trabalhar uma virtude, que é a virtude limite, que é a polidez. A polidez é uma virtude, ou quase virtude, que ela é essencial, mas ela também pode ser falseada. Ah, sim. Pode ser um verniz. Exatamente. Por quê? Porque as boas maneiras, ela pode ser simulada por qualquer pessoa. Claro. Então, de modo geral, a pessoa entra numa tradição religiosa, e, naturalmente, a primeira coisa que ela coloca em si, ou tenta simular, é a questão da polidez. Então, a polidez é importante porque faz parte da lei de sociedade. A gente não é em qualquer lugar que a gente fala qualquer coisa, e não é com qualquer pessoa que a gente fala qualquer coisa. Então, a gente tem que aprender a ter esse jogo de cintura, esse traquejo, essa prudência de saber. Tem ambientes que você conversa coisas que em outro ambiente... De uma forma informal, né? Isso. No trabalho tem coisas que você não fala, como em casa tem coisas que você não fala, é que no bar tem coisas que você fala e coisas que você não fala também. Então, por quê? Porque a polidez é uma forma de... Vamos dizer assim... É um mecanismo social que a gente usa para que... É um acordo. Um acordo, exatamente. Só que esse acordo, esse é o grande problema. Às vezes, a pessoa se contenta só com esse acordo. Ah, sim. Fica satisfeito, como no passado. Exatamente. Basta que eu pareça. Pareça. Exatamente. Então, a gente vê aquela pessoa que está sempre com um sorriso de artista, né? Aquele sorriso de marfim, né? Sempre. Olha, vem para cá, senta aqui, etc. Só que o interior dela, às vezes, ela está cheia de conflitos, ela está cheia de problemas e ela usa apenas da polidez como se fosse um verniz, um escudo. Só que, na verdade, a polidez, ela é sem ser, né? Isso é. Ela te mostra um cartão de visita, mas esse cartão de visita não é você. Esse cartão de visita é apenas uma aparência. É. Eu penso que, nesse caso, a gente tem que fazer uma ponderação, que é a seguinte. Não sei o que você acha. Sim. Vamos improvisar aqui. Claro, não. Estamos refletindo. Pois é. Eu acho, assim, que, claro que nós estamos num grande ensaio, que é o ensaio da evolução. Isso. Aí, é evidente que nós vamos acertar e vamos errar. Isso. Eu acho que o importante é que você tenha um projeto, isso não é meu, esse termo é o termo do Jaime Lobato, e eu sempre achei excelente e continuo usando esse termo. É um projeto de renovação sincero. Então, nesse projeto, o importante é que você tenha esse projeto, que ele seja sincero. Agora, nem sempre você vai acertar. Sim. Né? Às vezes, você realmente está aí cheio de conflitos, mas você quer acertar. Embora, muitas vezes, até você dê uma escorregada. Exatamente. Mas você sente quando a pessoa quer acertar. Sim. Claro que a polidez, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde a maioria é de espíritos de terceira ordem, a polidez é fundamental na nossa relação social, né? Para manter o respeito. Claro. E quando você, exemplo, uma pessoa que está procurando alguma tradição religiosa, ela entra naquele lugar, né? Alguém se trata bem, um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Tem um... Tem uma força, né? Uma força, né? Uma coisa tão legal, assim, uma coisa, uma vez eu entrei no ônibus, assim, aquele dia que você entra, apressado, né? É. E aí o motorista falou, bom dia. Eu falei, poxa, que legal, como é bom, né? Ele te deu um freio. Isso, é. E ele... eu fiquei no ônibus refletindo. E te mostrou um outro dia, né? É, e eu fiquei refletindo ali, poxa, que legal, né? Ele está ali no estresse, mas ele fez questão de dar bom dia para um estranho, né? É verdade. Então, um bom dia, um obrigado, um por favor, ele tem um efeito muito interessante na gente, né? Claro que, às vezes, isso é extrapolado. Então, a gente tem um... ainda essas dificuldades de não saber lidar com essas coisas, né? Então, a polidez, ela é esse... também é um ensaio, né? Lógico. Porque você tem que se forçar a tratar o outro bem, né? Isso, lógico. Exercitar a porta de entrada da benevolência, né? Tem que ter esse compromisso. Só que a pessoa tem que entender que os seus conflitos internos existem e ela está no exercício. E para Deus, como ele está no livro dos Espíritos, o importante é o esforço que você faz, né? Aquele que já adquiriu, ótimo para ele. Mas, para nós, o importante é se esforçar, sim. Então, hoje eu não estou com vontade de dar bom dia, mas eu vou dar bom dia. Então, dê bom dia. Porque é importante você dar bom dia. É, até porque, se é um projeto de educação, isso faz parte. Sim, exatamente. Do conteúdo, né? Das disciplinas. Que é realmente você ser afável, né? Amistoso. Porque torna o ambiente melhor. Cria um clima de simpatia. Sim, sim. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade na minha família. A minha mãe tem uma certa dificuldade nesse relacionamento. Então, quando a pessoa, ah, você já disse bom dia, eu te amo para o seu filho, ah, ele sabe, né? Então, é uma dificuldade que a pessoa tem. E eu já tento... De externar os sentimentos. De externar, principalmente, para o meu filho, né? Então, quer dizer, eu crio essa tradição a partir de mim, pelo menos, para com ele. De dizer, de beijar, de abraçar, né? Então, isso é um exercício que a gente vai fazendo porque também o outro está observando. Lógico. Então, isso... Você precisa dar exemplo. Sim, né? E a gente precisa exercitar. Então, tem um professor na faculdade que ele dizia, aquilo que você faz mais de mil vezes e se torna intuitivo, né? Então, se você faz e faz e faz e faz, se torna um hábito. Sim. Se torna um hábito, ele começa a se incorporar à sua personalidade. Então, isso é importante. Incorporando a sua personalidade, pode se incorporar à sua individualidade. Sem dúvida. Então, com o passar do tempo das encarnações, essa polidez será natural. Claro. E será uma polidez espontânea, né? Não vai precisar mais esforço. Esforço, exatamente, né? Agora, Jorge, assim, para mexer um pouquinho e trazer mais reflexão, você não acha que a doutrina espírita, toda a proposta dela, pedagógica, ela te conduz ao dever de desenvolver essa polidez, sobretudo com as adversidades, ou seja, com as questões em que você discorda, né? Eu acho que isso é fundamental, eu acho que é o primeiro passo para um amadurecimento real. É você começar, não é que você não tenha que refletir sobre aquela diversidade, mas você reflete com educação, com polidez, respeitando o outro, que tem uma posição diferente. Isso, e o maior exemplo que nós temos é o Allan Kardec. Kardec vivia imerso em centenas de polêmicas, de adversários, de detratores, de inimigos. Isso, inimigos até, né? De caluniadores, e ele jamais tratou mal alguém. Exatamente. Ele fez questão de firmar a sua posição, mas nunca destratou ninguém. Por isso que eu fico um pouco tensa, preocupada quando eu vejo discussões, não que eu ache que não deva ser discutido, tudo deve ser discutido, refletido, mas uma discussão sem polidez me preocupa muito. Sim, sim. Por isso que nas redes sociais, a gente, infelizmente, graças a Deus, a própria rede social, ela tem certos filtros. Então, dependendo da pessoa, que ela ainda não consegue, e você vê que aquela falta de polidez daquela pessoa, ou a falta de critério daquela pessoa, ela prejudica não só a sua relação com ela, mas as outras pessoas que estão ali observando, então, às vezes, é melhor você bloquear a pessoa. É verdade. Porque você bloqueia ponto, né? Então, eu passei por isso agora, esses dias, você coloca lá, deve-se expor a vida ao malfeitor, a pessoa enxerga PT pela direita, esquerda, e só quer discutir isso. Aí você bota lá, amar o vosso inimigo, a pessoa enxerga só política. Aí você bota lá, honrai o vosso pai, a pessoa só quer falar de política. Eu falo assim, olha, não dá. Por favor, a gente está discutindo aqui a questão moral, né? Olha, existe a pessoa que está sendo corrupta. Não, mas aí a direita e esquerda... Não, não, olha só, não dá. Já que você não consegue, então... Separar? Vamos separar aqui, pronto. Você cria os seus grupos de debate político e pronto, e seja feliz, né? Então, para quê? Porque, às vezes, aquilo fica irritante para algumas pessoas, né? Porque a pessoa quer acompanhar, quer ver uma discussão mais profunda sobre as coisas. E dependendo, né? Quando a pessoa opta pela linha política, ela não se preocupa muito com a polidez. Isso, exatamente. Entendeu? E aí foge totalmente do propósito. E aí começam os extremos, que é o mais interessante, né? Então, a pessoa quer fazer uma disputa, não falo um debate, uma disputa religiosa. Aí ela, do lado de lá, pega o pior exemplo de um lado e o outro pega o pior exemplo, né? E fica nessa disputa, querendo quem é o pior dos piores. Isso em todos os lugares. Então, esse tipo de discussão não adianta, né? E aí entra... A gente pode agora entrar também numa discussão que tem a ver com a polidez um pouco mais profunda, que algumas pessoas vão ter dificuldades, mas eu vou... É uma reflexão. Então, um exemplo. Quer ver? Que é... Lembra que eu iniciei falando aquela questão de agradável a Deus, Deus fica triste? Então, um exemplo. Quando a gente fala... Que tem a ver diretamente com a polidez, que é a questão do palavrão, né? Olha, o palavrão. Aí uma vez eu ouvi uma frase, o Espírito não fala palavrão. Essas frases de efeito, né? O Espírito não faz isso. Quando você lê a frase, o Espírito não faz aquilo, ou qualquer coisa, pode descartar, porque isso aí não faz sentido nenhum. Porque existem vários, né? Você tem de Eurípides de Bassanufo a Jorge Medeiros, né? São os dois extremos lá. Então, você... Não dá pra você dizer que tipo de Espírito você está falando, né? Então, tem o simpatizante, tem aquele que estuda, mas não pratica. Kardec mesmo denumerou vários tipos de Espírito, né? Então, que tipo de Espírito você está falando? Então, isso aí é uma propaganda enganosa, né? Então, quando, geralmente, quando se fala lá na Lídia com a criança, que se fala do palavrão, vem sempre isso. Olha, palavrão é feio, papai do céu fica triste, etc. Que é um motivo de discussão muito rasa, né? Porque ela não faz o ser refletir sobre o que é aquilo. Eu me lembro uma conhecida que ela tinha uma... Ela pertencia a uma tradição religiosa e aí, quando ela brigou com o pastor e saiu. Depois que ela saiu, ela resolveu fazer tatuagem. E aí, eu perguntei, mas por que você fez? Não, que agora eu sou livre. Falei assim, ué, mas... Então, você não fazia tatuagem porque você não queria, né? Você fazia tatuagem porque não te permitiam. Isso é que é o problema. Quer dizer, a pessoa está ali num verniz. Não, eu não tenho tatuagem, mas tem vontade de fazer. Ela ainda não absorveu aqui o conteúdo. Exatamente, né? Então, claro que o espiritismo, quem vai fazer tatuagem, não vai fazer o problema. Isso aí é questão do corpo, né? Então, não tem problema nenhum. Mas a relação que as pessoas têm, então, às vezes, a pessoa entra nessa. Olha, o palavrão, Deus fica triste, etc. A gente tem que fazer uma reflexão espírita da coisa. Então, vamos lá. Do ponto de vista da doutrina espírita, a gente pode analisar o palavrão de várias nuances. Vamos lá. A primeira, que é uma muito importante, que é a questão interna. Então, um exemplo. A pessoa está andando, dá uma topada, e aí, ela xinga um palavrão. O que isso significa? Significa que ela, emocionalmente, não está bem. Porque se ela externou aquilo com sentimentos ruins, é porque os sentimentos ruins dela são ruins. Então, ela tem que aprender a vigiar os seus próprios sentimentos. Tem a questão da polidez pura e simplesmente. Um exemplo. você está no seu trabalho, e lá no seu trabalho, você não vai falar um palavrão na frente do seu patrão, na frente de um cliente, porque é uma questão de polidez. Você pode ferir suscetibilidades. Então, você para e pensa, poxa, para que eu vou fazer isso? A pessoa, de repente, não gosta desse tipo de palavra. Então, não vale a pena. Mas, ah, Deus ficou triste? Deus não ficou nem triste, nem você, que não aprendeu a lidar com as pessoas. Então, o problema é seu. Tem também, não sei se dá tempo, não dá tempo. Tem que ser. No retorno. No retorno, a gente continua. nós estamos ouvindo uma editação de Thaís, que nos avisa que precisamos fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já. até lá. Estamos apresentando o programa Sorriso na Rio. Este programa oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora que promove educação integral Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF poderá fazê-lo pelo telefone 21-338-61422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 24527700 Revista CELT Lenha mais Reflita mais Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 25898333 25898333 Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 15 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Falando de Espiritismo Coordenação e Apresentação Marta Batista Bem, queridos amigos ouvintes nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo quem está conosco nesta tarde é o professor Jorge Medeiros que desenvolve o tema Reflexões em Torno da Moral Espírita Apolidez Bem, Jorge você estava nos explicando o intervalo se fez necessário e aí você volta continuando então quando a pessoa usa o palavrão para agredir o outro é uma falta grave por quê? porque ela está ferindo a lei de justiça de amor e de caridade ela está faltando com respeito e ainda está agredindo então nesse caso é um ato violento você usar uma expressão que é o palavrão a expressão ela está refletindo um sentimento que a gente tem que entender que o mais importante são os sentimentos que nós trazemos e aquilo que a gente emana para fora a questão das palavras ela é apenas de acordo com a forma com a língua etc então dependendo da palavra né aquilo vai se tornar um palavrão para alguém não é isso acontece na mudança das línguas né às vezes é uma palavra mas o sentimento que você está usando que ele é importante e existe aquele caso em que determinada palavra para um grupo de amigos um grupo de whatsapp aquela palavra às vezes sai até como elogio né então dependendo de como você usa então não é a palavra em si e sim como você a usa né e a circunstância sim a circunstância os sentimentos que você usa né a intenção né e o significado para aquelas pessoas né então você tem que entender essas coisas então não é se Deus vai ficar triste ou não vai ficar né porque você deu uma falou uma palavra ah essa palavra para Deus é ruim não existe palavra para Deus nada para Deus é ruim nenhuma substância para Deus é ruim a questão que a gente tem que entender a relação que nós temos com essa coisa isso é que é o mais importante a doutrina espírita ela faz isso e quando a pessoa vai numa visão mais rasa ela simplesmente acha que é corta isso que pronto tá certo aí você entra no verniz essa é a questão né ah Jorge então você está dizendo que a pessoa deve falar palavrão não estou dizendo nada estou dizendo que a gente tem que entender é fazer um ser temos que ser seres conscientes daquilo claro que o ideal é o que uma pessoa bem educada com a educação dos seus sentimentos e polida claro quanto mais polida melhor mas que essa polidez não seja simplesmente um verniz né então se a pessoa ela está ainda nessa transição ela tem que entender quais são as matizes das coisas para que ela tenha uma relação melhor com ela mesma e saber onde ela pode melhorar né e às vezes não dar importância a certas coisas né ai não eu não aceito certas coisas então você não vai num estádio de futebol você não vai não vai sair pela rua você tem que entender que as pessoas elas têm agora o problema principal é você com você mesmo né se a pessoa usou uma palavra você entender que aquela palavra é uma expressão para aquela pessoa e reflete o sentimento daquela pessoa e não o seu sentimento então isso é a coisa mais importante a gente tem que entender né e não simplesmente usar a polidez como um um estandarte e ficar cristalizado naquilo é apenas como um cartão né é muito bem temos aqui a participação do Pedro Luiz do Valqueire que diz que está na escuta e nos envia abraços ah um abraço obrigada Pedro um grande abraço para você também temos o Marcos da Piedade que pergunta o seguinte como Deus fundamentou a sua moral cristã muito bem então vamos lá a moral cristã aí eu vou falar do ponto de vista espírita né que Deus fundamentou a moral cristã a moral que nós entendemos ela existe desde todo o sempre porque Deus criou desde todo o sempre e ele é perfeito em todas as suas virtudes e todas as suas capacidades e suas leis existem desde todo o sempre a moral é uma regra isto é uma regra que nós devemos seguir do ponto de vista divino absoluto é a felicidade é tudo aquilo que se aproxima o ser humano das leis divinas e a infelicidade é tudo aquilo que o afasta também podemos usar a mesma coisa para o bem e o mal o bem é tudo que se aproxima de Deus e o mal é tudo que se afasta de Deus se você interpretou errado se você faz as suas próprias interpretações se você ainda não consegue isso é um problema que você tem e se outras pessoas fundamentaram essas leis de forma errada também Deus não tem nada com isso é uma questão nossa por isso está escrito lá que eu seifo onde não semeei isso é a lei está aí como você aprende acerto e erro você vai depois da morte você vai descobrir que aquilo que você fazia estava certo ou não estava errado e você vai cada vez mais introjetando essas coisas e as leis vão ficando mais fortes na sua consciente então é um processo natural não é que existiram de tempos em tempos seres mais adiantados que vieram trazer um esclarecimento sobre essa moral sobre a lei de justiça de amor e de caridade sobre as leis morais já que nós estamos falando aqui da questão religiosa espiritualista das leis morais agora a gente vai entendendo mais ou menos certo de acordo cada um tem o seu estilo de vida agora depois da morte existe o juízo da sua própria consciência e depois você vai se ajustando então Deus fundamenta através da reencarnação e do progresso de cada um muito bem então eu quero enviar um forte abraço para o Marcos da Piedade agradecê-lo pela participação obrigada pela audiência obrigado Marcos temos aqui também a participação do Aladir Gonçalves diz que o programa está excelente ele é de Nova Iguaçu e ele me pede que faça uma prece por ele diz que ele está enfermo e pede uma palavra de conforto muito bem Aladir um grande abraço para você com certeza você vai melhorar estarmos acamados é sempre uma grande lição uma grande aula para todos nós o importante é que você tenha continue firme forte com a fé tendo a certeza de que aquilo ali é uma prova e vai passar um grande abraço para você muito bem temos também uma participação pelo facebook da Cristal Rangel né eu localizei aqui meio assim não estou com aquela prática ainda mas localizei a Cristal Rangel dizendo o seguinte que está amando o convidado amiga Marta explica muito bem eu prefiro ouvir risos e está compartilhado o programa obrigada e a Rosângela Almeida também tem uma participação então a vantagem da rádio Rio de Janeiro é isso que a gente faz uma grande reflexão com milhares de pessoas né cada uma uma pessoa vai dar um depoimento outros ficam refletindo lá e nós refletindo aqui né que é esse é o essencial da doutrina espírita né ela sim tem as suas regras mas o mais importante é a educação dos sentimentos então a gente tem que parar para pensar sobre isso né o que como eu estou fazendo às vezes a gente está tão preso aos nossos fazeres no centro espírita ou no nosso lar ou no nosso com a nossa família e às vezes fazendo maquinalmente então a gente tem que parar para refletir peraí né o que que isso está acrescentando na minha vida será que eu estou agregando algo de útil para mim que eu estou aprendendo aí sim vai valer né então que eu possa sim usar a polidez como um até um mecanismo para acessar o outro para exercitar melhor a minha caridade para eu exercitar a minha humildade a minha paciência tudo isso é importante então a polidez ela tem esse cartão de visita importante mas ele não é tudo claro né o contrário ele é o mínimo do mínimo isso então não podemos ficar nisso né porque a gente sabe que existiram grandes almas polidas e grandes pessoas também da pior espécie que eram altamente polidas né e aí o que acontece a doutrina espírita mostra né que depois da morte do corpo né aquilo que é como Jesus chamava né de sepulcro caiado né todo pintadinho de branco né e por dentro podridão na porte da morte depois da morte do corpo essa podridão o verniz cai e a gente tem que tratar do que é o interior que é o que nós somos né então se há a virtude toda vez que há desinteresse né próprio e a boa intenção então se eu uso a polidez com objetivo útil né eu estou buscando a virtude estou trabalhando estou me tornando mais virtuoso se eu uso a polidez apenas um 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 mecanismo social para eu estar bem para eu conseguir um carguinho para eu conseguir uma posição etc né uma hora depois aquilo vai desaparecer mesmo que ela consiga enganar até a morte do corpo mas depois da morte do corpo é verdade Deus é infinitamente justo mas enganar até a morte do corpo é difícil sim em algum momento você vai escorregar sim porque o sentimento uma hora ele brota né uma hora a pessoa coloca para fora aquela e se não houver um projeto honesto de renovação vai ficar está compreendado exatamente então a gente tem que parar para pensar é como o verniz a polidez é como um dique você está ali segurando só que uma hora aquele dique não vai aguentar ele vai colocar vai transbordar e o que vai transbordar é o que você tem dentro de si então que esse dique enquanto você tenha que você vá tratando o que está represado ali para que na hora que ele abrir ele possa emanar leite e mel né então a gente tem que entender essas coisas e não simplesmente ficar de rótulo rótulozinho rótulozinho para cá rótulozinho para lá entender vamos fazer uma reflexão espírita sobre as coisas né então o uso de uma vassoura ao uso do microfone são tudo são bons motivos são ferramentas para o nosso desenvolvimento intelectual e moral não é a coisa em si né não é eu não estou me tornando melhor porque eu estou falando na rádio Rio de Janeiro eu estou me tornando melhor se eu estou refletindo junto e tentando fazer com que isso melhore a minha vida aí eu me torno uma pessoa melhor simples assim né sem dúvida muito bem temos aqui enviado pelo whatsapp comunicações acerca do facebook né então a Cristal Rangel de Anchieta diz boa tarde amiga Marta na escuta e compartilhado muito bom para quem não pode se locomover verdade né porque não só participa do tema mas vê ouve e vê é muito interessante o Jorge Luiz da Pavuna diz parabéns Marta pelo programa no facebook já compartilhei fiquem com Deus obrigada Jorge Luiz um grande abraço para você e Cristal um grande abraço para você obrigada por compartilharem o programa no facebook isso é muito importante que é um dos objetivos do programa né para quem não pode vir para quem está preso para quem está no leito isso é muito importante vai ficando cada vez mais fácil da pessoa acompanhar e aí a pessoa entende que aí quando Kardec Kardec pergunta aos espíritos né existe alguma condição em que a pessoa está impedida de fazer a caridade e os espíritos dizem não né desde que ela tenha lucidez mental ela pode fazer a caridade independente da situação que ela esteja na sociedade sem dúvida então isso é importante porque algumas pessoas também por causa desse retrato acham que ela é eu já vi pessoa que é chamada carterada olha a pergunta que é 625 é assim não é assado não é assim é assado a pessoa olha só eu tenho 45 anos de doutrina espírita como se isso fosse alguma coisa a pessoa pode ter 30 segundos de doutrina espírita e saber mais do que aquela que tem 45 então não é um verniz não é um retrato a pessoa acha que ela é uma pessoa melhor porque ela vai todo dia no centro espírita porque ela tem 10, 15, 20 trabalhos no meio espírita isso não significa nada ela ela não ninguém pode medir o grau moral intelectual do outro por causa de questões materiais e sim na ordem dos pensamentos e dos sentimentos que aquela pessoa tem isso é o mais importante então a pessoa pode estar no leito de um hospital fazendo a caridade sendo benevolente com todo mundo com os trabalhadores orando por aqueles que às vezes não se conformam fazendo suas próprias reflexões etc, etc e às vezes a pessoa está dentro do centro espírita reclamando de todo mundo por causa disso ou por causa daquilo então a gente tem que entender isso a doutrina espírita ela é um passo além para dentro de nós mesmos sem dúvida olha nós temos a participação do Luiz Lemos do Engenho de Dentro que diz assim quero agradecer a Rádio Rio de Janeiro e o programa por trazer pessoas que falem do princípio dos princípios do espiritismo Kardec fala no livro dos médiuns que ajuda no momento a moral da humanidade não entendi muito bem mas de repente quando lermos tudo ficará mais claro no livro dos espíritos fala de uma civilização completa identifica o procedimento moral nessa perspectiva o que importa é uma pessoa do bem o evangelho fala no capítulo dos bons espíritos ajuda as pessoas a se tornarem pessoas de bem importante é o aspecto moral a moral é o fruto o intelectual é a flor é o Luiz Lemos usou uma uma imagem bonita o que nos cabe o que nos cabe o que nos liberta verdadeiramente é o progresso moral é esse essa é a nossa pedra de tropeço nós estamos nesta terra por causa do nosso atraso moral né e isso é o que nós devemos ter em conta 24 horas por dia o intelectual se resolve muito fácil no mundo espiritual então as vezes aquilo que você leva 10, 20 anos para aprender encarnado você estando equilibrado no mundo espiritual você pode levar uma, duas horas para entender aquilo então o que nós precisamos é a questão moral claro que o intelectual também é importante não se deve desprezar mas a nossa felicidade ela tem por base a questão do progresso moral a escala espírita ela está toda fundamentada no progresso moral então isso a gente não pode perder de vistas né então é por isso que a gente não deve se paralisar nas questões exteriores e sim nas questões interiores né sem dúvida olha a Sheilinha nos enviou aqui uma parcial do que está acontecendo sim e ela diz o seguinte que foram já 50 curtidas e 22 compartilhamentos que bom né e cita alguns nomes né César Corvelo o WS Marita Leusa Carvalho Beto Orlando Tatiana Andrade que legal muito obrigada né que vocês possam continuar acompanhando o programa curtindo compartilhando isso é bom né a gente multiplica a doutrina né a divulgação da doutrina então para reforçar porque as vezes a gente fala uma coisa a pessoa entende o contrário uma vez eu falei sobre a volta de Jesus que doutrina espírita isso não tem sentido nenhum e alguma pessoa ah é verdade que você disse que estava esperando Jesus voltar eu falei o contrário então a gente tem que tomar cuidado então não estou em questão da questão do palavrão da polidez a gente tem que entender o que é o essencial né e não querer botar em Deus os nossos problemas que a gente seja mais consciente e o ideal é que a gente seja verdadeiramente polidos e a gente vai se tornar polido verdadeiramente quando a gente aprender educar os nossos sentimentos e aí a polidez ela vai escapar naturalmente exatamente ela vai brotar nos poros isso muito bem nós temos uma participação aqui da Edna do Valqueire que diz que está gostando muito do programa e ela lembra o seguinte que ela nunca falou palavrão diz ela que nunca falou palavrão ela diz que tropeçou muito forte e alguém falou que quando tropeça sempre diz que a gente sempre deve dizer Deus te salve e aí não tropeçará mais né bom aí a gente vai entrar naquela estuda do pensamento mágico aí precisa algumas reflexões é também acho ninguém tropeça ou deixa de tropeçar porque Deus salva ou Deus não salve a gente tropeça porque diz ou não diz a gente só tropeça por um único motivo ou dois motivos ou a gente não está com a coordenação motora boa né uma pessoa uma certa idade uma criança ela vai cair ou a gente não olhou aonde a gente pisou estava distraído né então se você aprende a olhar onde pisa você não tropeça né então não é porque disse Deus salve não Deus salve agora se você nunca disse palavrão porque você nunca sentiu glória a Deus que bom né isso é sinal de um progresso adquirido né é isso você tem que entender que existem pessoas que ainda não tem esse progresso então você tem que usar a benevolência para com eles né e se você isso é seu verdadeiro que bom esse é um objetivo todos nós quando for natural em todos nós que bom fico feliz boas notícias é sempre bom né é verdade muito bem então eu quero enviar um forte abraço para Edna do Valqueire agradecer demais a sua participação a sua audiência e também para o Luiz Lemos mais uma vez agradecendo aqui a sua participação um grande abraço Luiz obrigado participe sempre compartilhe curta o programa isso é importante porque nós estamos reproduzindo a divulgação da doutrina espírita e se você gosta dessa divulgação que ótimo compartilhe e curta bastante muito bem Jorge e o que podemos falar mais a polidez é um um tema assim tão importante ainda mais em tempos de mídias onde você tem a oportunidade de acompanhar né e às vezes até mesmo uma forma até em tempo real e com imagem sim né porque você já pode falar no telefone com imagem né vendo com vídeo enfim realmente nós presenciamos as situações excelentes que ajudam né que ajudam a divulgar coisas boas mas também a gente participa e vê coisas não participam mas vê presencia coisas bastante difíceis né e tristes é porque assim infelizmente uma tendência nas redes sociais da pessoa porque tem aquele que é feliz com as suas coisas e pra elas basta mas tem aqueles que ele é feliz com aquelas coisas que ele gosta mas ele acha que ele tem uma missão de destruir as coisas que ele não gosta então ele gasta muito tem uma tarefa né aí fica aquelas comparações olha na década de 80 olha a música que tinha olha a música que tem hoje na década de 80 também tinha muita música ruim sempre teve música ruim mas a pessoa ela acha que se ela fizer mostrar isso aquela pessoa que gosta daquele determinado artista vai abandoná-lo isso é bem ingênuo infantil dela achar que ela tem um gosto por um determinado e ela quer que o outro desgoste ela é o crivo né então ela tem acha que tem um super poder de mudar o gosto do outro então ela em vez de ficar feliz com as suas músicas não ela quer que o outro cantou olha viu olha que absurdo fulano de tal ganhou um prêmio e ganhou um prêmio porque alguém quis premiar é e a gente a gente recebe isso sem parar exatamente nas mídias e para isso ela falta com a polidez porque ela agride o outro diminui olha eu gosto de samba então tudo bem olha que samba não porque aí tem isso esses samba de hoje em dia você ouve não então bota um cd lá do que você gosta e seja feliz é porque a evolução ela vai acontecer para todos no tempo de cada um mas o problema é que as vezes a pessoa aí entra em outros problemas que a pessoa acha que um ritmo o ritmo dela que ela gosta é o ritmo de Deus e o ritmo não é isso acontece até no movimento espírita no samba uma vez eu ouvi ah o tantã ele tem uma vibração ah meu irmão não é assim inventar maluquice não o tantã é tantã ele emite um som uma onda mecânica o cavaquinho emite uma onda mecânica também agora o que é importante é como você lidar com aquilo ah mas isso aí traz o que você quiser né os canalhas matavam ouvindo o Beethoven entendeu isso aí né os nazistas lá usavam eram altamente polidos usavam o Beethoven Mozart Bach e fazia as maiores crueldades então por favor né é isso é algo que a gente precisa né aprender é uma sensação de onipotência né achar que vai mudar tudo mudar o gosto do outro né enfim bom recebemos aqui da Sheilinha mais uma parcial que nos diz que pelo Facebook agora são 64 curtidas 25 compartilhamentos e 280 288 visualizações que legal que bom né ficamos felizes e temos mais nomes aqui temos o Luiz Carlos Salatiel a Cristina Santos a Miriam Ferreira César Cerqueira então a todos muito obrigada por compartilharem por curtirem e por visualizarem o programa isso isso é o mais importante muito bem nós temos aí quanto tempo um minutinho para você se despedir então gostaria gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de fazer essas reflexões porque as vezes dependendo do lugar já aconteceu eu queria fazer esse tipo de reflexão ser cortado porque a pessoa não é assim acabou então não vem vamos falar sobre esse assunto não porque ainda é uma visão muito infantil da pessoa não peraí não olha só não fala e acabou botou um verniz pronto já está bom você resolveu o problema como certos espíritos falam olha vocês não estão sabendo lidar com o debate então corta o debate não mas você vai ter que aprender a debater como? é isso que a gente tem que aprender exatamente como é que se aprende a refletir? refletindo então esse ensino de cartilha que a pessoa bota certo e errado isso aí não é condizente com a doutrina espírita totalmente bom queridos amigos o tempo acabou infelizmente nós queremos agradecer a todos a audiência e convidar a todos para na próxima semana estarem juntos conosco falando de espiritismo até lá e muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou falando de espiritismo falando de espiritismo ligue ligue e faça parte que a gente até a próxima semana